Na sua casa, presta atenção o que ele faz! Um bolo! Isso mesmo! O Multi 360 assa um bolo de uma forma igual, tudo por igual, mais rápido que o forno convencional. Por quê? Como eu falei, as duas chapas esquentam por igual. E ele tem tripla camada antiaderente, short, que você desinforma sem grudar nada a nada. E então está esperando o que, meu amigo, agora mesmo? E o Multi 360 assa um bolo de uma forma igual. É isso aí! Você vai receber as duas grelhas e mais uma capa linda para preparar as suas receitas mais rápidas e mais favorosas. E ainda, duas bandezas coletoras e gorduras, mais duas espáculas. E se você ligar agora mesmo, tem presente! Um profissional de cortes, segredos revelados por um especialista. Então está esperando o que? E aproveita para incluir na seu pedido a Faker S, a Clowncast! Ela está pronta para cortar, bota um frango no meio em segundos e pode ser chocada apenas 999 a mais da sua pancela. Então não pega essa oportunidade única! Liga agora mesmo! Lá acerte! Lá acerte! Oneshopping.com.br Chegou o poderoso Multi 360! A mais sucesso! Só com o Multi 360 você tem picanhas grelhadas mais suculentas que dão água na piscina! É sensacional isso! E a Thelma... Agora é completa, solução e definitiva para você fazer tudo num único lugar! É o Multi 360! George Forma! Com ele você faz aí na sua casa desde um simples sanduíche caseiro super saboroso até outra sua refeição completa com um bom evento! Cochas e sobrecochas! Isso mesmo! No ponto certo porque as grelhas assam por igual e ele tem um controle de altura que não amassa o alimento assando por igual e ainda tem mais! Tem a inclinação patenciada do George Forma que faz com que a gordura saia e o sabor fique ele atinge todas as suas necessidades aquele hambúrguer super sáfice e toda a molecada agora e nós adultos por que não também? Patinho do George! Olha ele pra você aqui ó! KAAAAAAA! Aí você faz o seu lanchinho e ele brota o galera! Olha aqui ó! Deixa o pão tostadinho pra você! Olha isso galera! Sensacional! E aprovecha incluindo o seu pedido a paca é a cacrompec! E como eu sei que você gosta de comer não só um, dois, dois ou três você não precisa perder o tempo esperando o outro ficar pronto não! Enquanto você tá se deliciando deixa aqui com um controle de temperatura BAPUM! Chamada o outro sem ter que esperar! Vou mostrar pra você como é que é essa versatilidade! Isso mesmo! Aqui nós estamos com o MUT360 e olha como ele é fácil de manusear! Ele tem as duas grelhas que saem de maneira muito fácil pra você lavar em água corrente ou então levar direto a lava-louça e você pode trocar as grelhas olha assim ó! Porque as alças são completamente frias então você troca uma grelha e coloca a sua chapa e isso que você recebe junto com o seu MUT360 olha tira a inclinação e tem uma chapa pra você fazer o que você quiser tá na hora aí de você se juntar mais de 150 milhões de pessoas que já saboreiam grelhados tantos suculentos, gelichatos e muito mais saudáveis preparados no autêntico de ósseo forma sapim de um prato com um S olha o tamanho desse prato! É uma verdadeira feijada mesmo que você vai fazer aí na sua casa pra você e os seus amigos que bacana né? As duas grelhas elas atam por igual e não amassam o seu ave negro porque tem o controle especial de altura mas tem gente que gosta às vezes de braços mais furtos mas quer dar aquela recrutada o seu favor pessoal o seu toque pessoal melhor dizendo porque não fazer um omelete mais do que delicioso? Aqui no MUT360 a George Thomas omelete gruda na frigideira na sua casa amiga para com isso não precisa mais nada porque aqui tem tripla camada antiaderente George Thor que não gruda nada e aqui você não precisa ficar vigiando aliás filma você não precisa preparar nada o MUT360 já faz tudo pra você tcharam iscas de carne pão cebola gente a gente vê isso nos barquinhos e dá uma vontade de coer um monte né? deixa o MUT360 cuidar da sua comida enquanto você se diverte vai curtir aquele bate-papo com a família turma você tá vindo em dúvida até agora? então agora é o momento porque o MUT360 vai apresentar para você de maneira mais saudável que existe pão bravo delicioso tá preparado? então é agora TANANAN é isso a Tata Frita com o MUT360 tem uma gota de óleo galera olha aqui ó sequinha sequinha toma ele é completo então vai ser na minha vida agora você vai ter agora nesse teste do seu MUT360 é choc é isso aí você vai mexer nas duas grelhas e mais uma gafa lisa pra preparar nas suas seteiras mais caras e mais saborosas e ainda duas bandejas coletoras e gordura mais duas espátuas e se você ligar agora mesmo tem presente curso profissional de esportes segredo trezei lá por um tê e mais um tê tê tê